Olá amigos, vou mostrar aqui uma Xerox EXO de 90 e como faço a montagem do carreto, este é ao 20 metros em que vou pôr o fio Trevira, um amigo me pediu, então vou fazer esta montagem e o fio Trevira é este, que é resistente, dura uma vida temos aqui a arma, porque a arma não vem montada aqui temos, também fica aqui, o gatilho é todo em inox, arponchark, guia integral, e aqui na ponta temos um imã, que tem um imã, repararem, ele até faz o barulho do imã A arma vem com o fio, que é este, e as duas slaves vou mostrar-se também, este tipo de manual, repararem, tenho aqui um nome, tenho aqui outro Isto é de todas as armas da Cresce, repararem que estão aqui os modelos todos Jerónimo, Xerox, Open, Iuma, Pans, este para mim é o melhor, é o antigo, mas é o que incomoda menos Aqui até a forma que se deve carregar a arma Este manual vem junto da arma Associação de Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já prendi aqui o fio. Para não estar a enrolar o todo, vou pôr ali e depois enrolo. A arma já traz este o encaixe de suporte dos carretos. É só meter no arco de carretos e este parafuso vai tratar parafuso. E agora enrolar esticamos aqui um bocadinho. Pronto, e aqui está. Neste caso dei duas voltas. Esta é uma de 90 e o elástico para casa está muito bom. E... Porque senão dá muito saco quando sai. Com 20 metros de fio. Este carretos é 20 metros. Este carretos é 20 metros. Está aqui. Mais um vídeo, neste caso... Mais um vídeo, neste caso de uma Cresce Xerox X de 90.